Boa tarde amados, a prodigiosa paz do Senhor a todos, creia em milagres, eles existem, porque o teu Redentor, teu Salvador está vivo, ele não morreu, ele ressuscitou, ele foi o teu inferno, tomou a chave da morte do inferno do diabo, e para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, você precisa crer o que? Que milagres, sinais, prodigios existem, porque o Todo-Poderoso, o Majestoso está vivo para te abençoar, ele vai te abençoar a partir do momento que você tiver o que? Fé, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé no Todo-Poderoso, no Majestoso, porque a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a tua vitória vai chegar no tempo dele, e está próxima a tua vitória, em nome de Jesus, porque o Todo-Poderoso está com os milagres, o seu milagre nas mãos dele, e esse milagre vai chegar em nome de Jesus, creia, teu milagre está chegando, em nome de Jesus, eu profetizo cura, libertação dessa prisão que você está vivendo há tempos, para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, libertação, em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor, amém.